As eleições no município de Parnaíba estão bastante acirradas. Há pouco mais de 12 horas do início da votação, ainda há muita dúvida dos eleitores em quem votar. Nós viemos aqui no centro da cidade de Parnaíba para ouvir exatamente a opinião do eleitor nesta reta final. Vou ter que levar o critério de uma posição, da posição do país. A pouca vergonha tem que acabar, certo? Nós estamos vivendo uma situação de calamidade pública, de desespero da população, crise econômica, situação desses políticos, cada qual o pior. Os candidatos nenhum não merecem o voto da pessoa, mas é obrigação de votar e eu vou votar. Ainda não tem candidato não, só amanhã. Por enquanto eu não vejo nada de concreto para ter uma eleição que os candidatos não merecem um voto, por mais simples que seja o cidadão. Eu espero que durante essas eleições, principalmente no dia mesmo, que tenha mais respeito, tanto uns com os outros, quanto com o próprio eleitorado. A gente vê muita briga, muita discórdia e nesse momento eu acredito que deveria ter mais era paz. O critério é que ele seja um bom governante, que governe nossa cidade com mais êxito, que ele seja aquele candidato que vinha representar bem a Parnaíba em questão da saúde, educação, segurança. É cuidar mais do município da gente, porque a gente precisa muito do serviço, um emprego para a gente. E espero que ele cumpra com a obrigação dele, como um candidato. Espero que ele faça o melhor possível para a gente. Como você pode observar, ainda há uma dúvida muito grande, embora na reta final dos eleitores, com relação a quem escolher para votar amanhã. Agora, você pode observar também que a falta de segurança e a má qualidade na saúde ainda é um grande problema, de acordo com a população.